E hoje quem vai protagonizar o quadro 60 Anos e 60 Histórias é a Inessa, que se formou aqui na PUC Goiás em Relações Internacionais. Ela participou de várias missões para representar Goiás fora do Brasil e a carreira de sucesso é resultado do esforço dela e também da formação que ela teve na universidade. Na faculdade de Relações Internacionais a gente tinha o SIMPUC, que era uma simulação de negociações da ONU. E a partir daquilo a negociação foi um sucesso, eu fui eleita como a melhor delegada da simulação e a partir daquilo eu descobri, não, é realmente isso que eu gosto de fazer, esse é meu dom, esse é o meu talento e eu consegui aplicar isso depois do meu trabalho. Hoje esse prêmio, ele mostra que esse trabalho foi reconhecido. Eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a área dentro do governo que fazia promoção de Goiás no exterior. Em 2015 eu me tornei assessora de negócios internacionais, então fazia parte, já deixei de ser estagiária. E meu foco principal foi a parte de missões internacionais, algumas técnicas de negociação internacional, algumas técnicas de lidar com outras culturas, porque no nosso curso a gente tem desde política, direito até antropologia, para que você consiga realmente fazer com que a outra pessoa da outra cultura compreenda o que você está querendo oferecer. Esse prêmio é muito, muito importante, assim, muito particularmente, porque tem essa coisa, o que o profissional de relações internacionais faz, a maioria das pessoas não sabem. Além disso, tem a questão de ser mulher num cenário em que muitos homens prevalecem. Então eu, desse tamanho da pessoa, conseguir um prêmio desse, com destaque, com ações, um prêmio que revela ações, que realmente geraram impacto para a sociedade, então isso é muito importante. Você trazer uma empresa que vai instalar diretamente, vai gerar 200, 300 empregos, fóruns indiretos, eu acho que esse impacto social, um trabalho que você faz bem feito, da sua formação, para mim é uma coisa que não tem preço e é o que mais vale a pena. Eu acho que esse impacto social, que é uma área que a PUC sempre trabalhou, até mesmo dentro da sala de aula, é muito interessante, é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que traz, assim, muita satisfação. Então eu acho que esse é o principal legado da PUC na minha carreira profissional.